Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Lucas Sattler, graduando em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Paraná e hoje trago para vocês esse vídeo referente a sistemas digitais, programas para auxiliar no planejamento e economia da utilização da energia elétrica. Eu vou primeiro fazer uma pequena introdução, depois vou falar para vocês sobre o SE+, que é um simulador de eficiência energética. Vou falar sobre modelos das simulações, operações do software e dar uma conclusão. O sistema é fornecido pela WEG, ela é uma empresa multinacional brasileira, com sede em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. É uma das maiores fabricantes de equipamentos elétricos do mundo. Ela atua nas áreas de comando e proteção, variação de velocidade, automação de processos industriais, geração e distribuição de energia, tintas e verniz industriais, entre outros produtos. O SE+, é um simulador exclusivo para a economia de energia em motores elétricos da indústria. Ele é um software que faz a simulação da aplicação de motores elétricos de alta eficiência, com foco na redução do consumo de energia elétrica na indústria, já que o consumo de motores elétricos corresponde até 68% de todo o gasto das indústrias. Com ele é possível gerar relatórios completos de viabilidade de troca de um ou mais motores elétricos. Ele calcula o potencial de economia que o usuário pode ter com a substituição do motor elétrico em operação, queimado ou novo, por um de maior eficiência, através de dados do motor atual ou a ser adquirido. Esses dados são potência, número de polos, número de rebobinagens, quantidade de horas trabalhadas. E além da economia, em reais do quilowatt-hora, o SE+, apresenta indicadores financeiros, como VPL, que representa líquido, e TIR, taxa interna de retorno. O SE+, ele simula a aplicação de motores de maior eficiência para a redução do consumo de energia, podendo optar pelo tipo de simulação apropriada e assim visualizar o investimento, considerando ou não financiamento, tudo no software, e retorno financeiro através dos indicadores, VPL, TIR, Payback e fluxo de caixa, mostrando gráficos bem interessantes. O software proporciona três tipos de simulação, que eu vou falar a seguir, e ele pode ser acessado tanto pelo celular, tablet ou computador. Então fica muito fácil você poder fazer essas simulações no lugar em que você estiver. Agora eu vou falar sobre os três distintos modelos de simulações, que são a substituição do motor em operação, avaliando a viabilidade de se substituir um motor já em operação, sendo possível estimar o rendimento do mesmo através da idade e número de rebobinagens informadas, lá no software, para um motor novo de maior eficiência energética. Ou a substituição do motor queimado, que avalia a viabilidade de se substituir um motor avariado, queimado, também sendo possível estimar o rendimento dele através da idade e número de rebobinagens informadas, para um motor mais eficiente energeticamente. Ou a gente pode fazer uma nova instalação, fazendo alguma comparação entre motores novos de diferentes níveis de rendimento, podendo assim escolher o melhor para cada operação, cada necessidade. Agora eu vou falar sobre as operações do software. Os consumos de energia anual em kWh dos motores analisados são calculados pela seguinte forma, potência nominal, kWh, vezes percentual de carga, vezes horas de funcionamento anual, dividido pelo rendimento no ponto de carregamento. A economia anual, prevista em kWh, se dá pela diferença entre os consumos de energia dos motores atuais, ou queimados, e dos motores propostos de maior eficiência energética, ou os motores novos a serem instalados. A economia anual, prevista em moeda corrente, se dá pela multiplicação da economia anual, prevista em kWh, com o valor da tarifa adotada. O payback é calculado utilizando a seguinte fórmula, investimento menos crédito de sucata, dividido pela economia anual em moeda corrente. A análise de taxa interna de retorno calculada não leva em consideração a inflação do período, podendo ter alguma variação na análise. As perdas de rendimento associadas à idade e ao número de rebobinagens sofridas são calculadas através de equações matemáticas, obtidas pela extrapolação de dados de motores antigos analisados pela WEG, podendo ocorrer desvios significativos em consideração ao desempenho real do motor analisado. As simulações assumem que os motores comparados operam na mesma condição de carga, desconsiderando a diferença de rotação entre os equipamentos. A WEG também conta com um plano de troca, que incentiva a substituição de motores com baixos níveis de rendimento, onde qualquer motor usado de qualquer marca entra com uma parte de pagamento de um motor novo da WEG, altamente eficiente. Aqui está o link da plataforma, vou mostrar para vocês como ela funciona. Agora vou mostrar um pouco do funcionamento da plataforma. Aqui você vai selecionar a opção desejada, que são os três modelos de simulação já explicados, que são a substituição do motor em operação, substituição do motor queimado ou uma nova instalação. Vou mostrar primeiramente a substituição do motor queimado. Aqui você vai para os dados do motor, o número de polos, a quantidade, a idade do motor e o número de rebobinagens. Aqui é o plano de troca da WEG, que você pode considerar ou não. E aqui você pode simular ou não o financiamento, tendo várias linhas de crédito, como o Finame, o cartão BNDES e outro. Nesse lado aqui, a gente tem o investimento, sendo calculado no momento por um motor de 15 cavalos. Aqui tem o preço. Aqui a gente pode ver os diferentes cenários, com diferentes valores de energia, cenário 1, cenário 2, cenário 3, variando somente o preço do kWh. Aqui a TIR, VPL e o Payback. E aqui a gente tem o gráfico do fluxo de caixa do cenário, com o investimento, economia e o ganho financeiro dessa operação. E aqui, vou mostrar uma nova instalação, que não vai contar com o plano de troca, e nem vai ser necessário informar o número de rebobinagens ou idade do motor, porque você está iniciando um projeto do zero. aqui, os mesmos dados. E aqui embaixo, você pode conhecer mais os produtos da WEG, entrar diretamente em contato com o representante, e salvar esse projeto em PDF, para facilitar depois a tomada de decisão. A seguir, veremos um vídeo disponibilizado pela WEG, apresentando o software SE+. E aqui embaixo, vamos lá, vamos lá. E aqui embaixo, vamos lá, vamos lá. Conclusão, é um software de muito fácil operação, já que está tudo integrado dentro dele, e ele é omni-channel, ou seja, multi-canal, podendo ser acessado por celular, tablet ou computador. Ele facilita muito a tomada de decisão de gestores, já que ele apresenta dados reais de valores de investimento, assim como índices econômicos, como a TIR, payback e taxa interna de retorno. Ele faz o melhor aproveitamento de motores elétricos, novos ou usados, e cumpre muito bem o foco principal, que é a economia energética e redução de custos. Também tem contribuição na otimização dos recursos energéticos do país, e contribui para o desenvolvimento sustentável. Obrigado pela atenção, espero que tenham gostado, e o software está disponível sempre que precisarem no site da WEG.